...entrarem aqui na porta da igreja São João Batista. Vamos começar o espetáculo. América do Sul, ô América do Sol, América do Sal, América do Sul, América do Sol, América do Sal. Quando os portugueses chegaram aqui, debaixo de uma bruta chuva, o português vestiu o índio. Ah, que pena. Se fosse numa manhã de sol, o índio é que teria despido o português América do Sul. Música 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 O que vocês vão ver agora, começou no ano de 1500. Música Música Vamos ajudar a despachar a caminha? Música 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 Vamos por ele, as igas, concorre As igas, como... Alassada em festa Ih, coisa preta, fala Maneiraibus, maneiraibus Me venimos como amigoro do peito Maneiraibus 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 Marcos 6! Marcos 6! RRRR znel! Marcos 6! Anytime of an employment for中國, A viarlas, gente. A viarlas. Vão para o tronco? Vão para o tronco? Quatro colheres de farinha. Que maravilha, que maravilha. Muito bem, muito bem. Dois troncos? Dois troncos. Meia colher de farinha. Uma colher! Uma colher! Uma colher! Uma colher! Não rachar! Racha! 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 Sagrada as coisas pretas É cada um para si Deus para todo mundo Vamos morrer de fome! Vamos morrer de fome! Índio eu também está passando mal, irmão Tem um mucado de curumim na roca Para levar farinha Índio eu já falar Não rachar! Tudo chega Racha! 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 Voltar a trabalhar Índio eu já vou Voltar a trabalhar Voltar a trabalhar Voltar a trabalhar Voltar a trabalhar Essa vida é pra sofrer Essa vida é pra sofrer Trabalhado pra senhor Que sobrou Que sobrou alguma coisa Só sobrou a nossa dor Trajei ei 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 E sobrou alguma coisa Só sobrou a nossa dor Trajei ei 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 Essa vida é ei 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 Dizendo em voz, Senhor Deus, se a loucura ou se a verdade, tanto horror perante os céus. Quem me dera voltar a ser livre como os pássaros, albatróis, albatróis, águia dos oceanos, albatróis, albatróis, sacode tuas pernas, dá-me tuas asas. Longe da nossa terra, longe da nossa vida, a gente mesmo se enterra, razão de viver perdida, a nossa dor, vivendo a vida do Senhor. Longe da nossa terra, longe da nossa vida, a gente mesmo se enterra, razão de viver perdida, a nossa dor, vivendo a vida do Senhor. Longe da nossa terra, longe da nossa vida, a gente mesmo se enterra, razão de viver perdida, a gente mesmo se enterra, Longe da nossa terra, longe da nossa terra, a gente mesmo se enterra, 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 a nossa dor, vivendo a vida do Senhor. No tempo da desordem Eu vivi com a minha gente No tempo da revolta Assim passei os tempos Que me deram pra viver Eu me levantei com a minha gente Com mim E os tempos que me deram pra viver A nossa infelicidade Nessa terra brasileira Infelicidade Nessa terra brasileira Viemos ensinar saudade Viemos aprender canseira A nossa infelicidade A nossa infelicidade Nessa terra brasileira Viemos ensinar saudade Viemos aprender canseira Se erres na justiça clava forte Verás que o filho teu Não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És tu Brasil Uma pátria amada Seu povo vivia de pesca Todos os dias Transava tudo na maior harmonia Pintou a grandes empresas Saca bicho CVC CVC Sene tua Tan Vaz pra cotão E cortou legal Francoso Que pena ficou tão famoso Primeiro as cabeças Depois os varões São progressos Nativos meus amores belos Que pena francoso Música 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 Música